Olá, pessoal! Estou muito feliz em anunciar que o concurso de Boas Práticas está de volta para premiar as melhores iniciativas educacionais do ano. Essa é a sua chance de mostrar como a sua instituição tem usado as ferramentas digitais para transformar o ensino, engajar os alunos e melhorar a gestão. Vamos premiar as iniciativas mais criativas e inovadoras, celebrando o esforço de vocês em levar a inovação para dentro da educação. O evento dos finalistas já tem data marcada, dia 28 de outubro, das nove e uma e meia, lá no escritório da Samsung, em São Paulo. Se você é educador ou gestor, não perca tempo, pois esse evento será incrível. As inscrições estão abertas e vão até dia 29 de setembro. Basta preencher o formular de inscrição contando tudo sobre o seu projeto, desde o desafio até os resultados. Ah, e tem prêmios sensacionais! Os finalistas ganham, além de seus certificados, Kindles e a chance do seu artigo ser publicado aqui pela INICI. E os grandes vencedores vão ganhar uma viagem incrível para Buenos Aires, para conhecer boas práticas de instituições parceiras de lá. Já imaginou? Então prepare o seu projeto de boas práticas e bora participar! Estamos ansiosos para ver as ideias que fizeram você brilhar na sua instituição. Esperamos você no concurso Boas Práticas!